E um grave acidente em Jandaia do Sul deixou duas crianças mortas. Um ônibus com estudantes da APAE da cidade foi atingido por um trem. Os feridos estão sendo atendidos em hospitais de toda a região. O repórter Pedro Marconi acompanhou o caso e tem os detalhes para nós. Pelo menos 11 instituições de saúde receberam vítimas do gravíssimo acidente envolvendo um ônibus da APAE e também um trem na cidade de Jandaia do Sul. São unidades das regiões norte e noroeste do Paraná. Em Londrina, o hospital universitário recebeu duas crianças. Um garoto de 5 anos com hemorragia interna e também uma menina de 7 anos com fratura no braço, traumatismo craniano e trauma no tórax. Os dois foram trazidos entubados em estado grave e pelo helicóptero do SAMU. No momento do acidente, havia 29 pessoas dentro do ônibus. O motorista, 3 monitoras e 25 crianças. Duas morreram na hora. Duas garotinhas. No momento do acidente, havia 29 pessoas dentro do ônibus. O motorista, 3 monitoras e 25 crianças. Duas garotas morreram na hora e 23 crianças ficaram feridas. E a partir dessa tragédia, foi mobilizada uma corrente do bem com pedidos de doação de sangue, em especial o ônibus, que é o do doador universal. No hemonúcleo de Apucarana, na região norte do Paraná, por exemplo, mais de 100 pessoas doaram sangue durante a tarde de quinta-feira. A expectativa é que o movimento continue grande nesta sexta-feira e também no sábado. Por conta do acidente, o governador em exercício, Darcipiana, decretou luto de três dias no Estado. Além disso, o secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves, estará em Jandaia do Sul nesta sexta-feira, acompanhando todo o atendimento que vem sendo dado às crianças e também às monitoras vítimas desse acidente. O motorista, que tem 43 anos, foi ouvido pela Polícia Civil ontem à tarde. Ele que fugiu logo depois que o trem acerta esse ônibus e acaba arrastando o veículo por aproximadamente 30 metros em um cruzamento da cidade. O motorista relatou que fugiu com medo de ser linchado. Disse também, segundo a Polícia Civil, que não teria visto o trem por conta de um matagal e, além disso, afirmou que não ouviu nenhum alerta sonoro, alertando, então, indicando a chegada do trem nesse cruzamento que terminou com duas crianças morrendo. Para o RN de Alondrina, Pedro Marconi. É uma situação bastante grave. Quem viu o vídeo, que é realmente chocante, né? Ele pode não ter visto, né? Mas quem observou bem que a pessoa que vinha no sentido contrário, ela veio, viu o trem e parou. Então, não dá para a gente saber se ele realmente não viu porque tem um matagal ali ou, de qualquer forma, deveria ter parado, olhado, né? E isso levanta uma velha questão que é a questão das cancelas ali, para na hora que o trem estiver passando, fechar. Então, as empresas não estão obrigadas a fazer isso. Isso é uma discussão antiga. Toda vez que acontece um acidente, que morre alguém, e a gente tem muita estrada-ferra passando dentro das cidades aqui na nossa região, e Camberra, Holândia, Jandá, enfim. E não... eles liberam as empresas. Mas essa tem que ser uma interferência federal, os nossos deputados federais, alguém tem que correr atrás disso para tomar essa providência. Eu vou atualizar aqui as informações dos pacientes, o HU, e também fazer um alerta, pedir muito para quem estiver em Londrina, em Apucarana, em Maringá, e puder fazer doação de sangue, especialmente de O negativo. Eles estão com déficit grande de sangue e O negativo para atendimento desse acidente, que tem várias vítimas, né? Aqui em Londrina é Hemocentro, Maringá também, e em Apucarana é Hemonúcleo. Pode se dirigir lá, fazer a doação, que vai ser distribuído para os hospitais da região. Eles estão precisando muito. O HU... no HU estão duas crianças em cuidado de terapia intensiva, estão graves, né, na UTI. Uma está sedada e a outra está entubada. E essas crianças estão precisando de sangue. No OMPAR, que também nos atualizou a situação nesta manhã, para lá foram três pacientes, uma criança de sete anos, que chegou pelo serviço aeromédico, de helicóptero, no serviço aeromédico. Essa criança teve que ser transferida no final da tarde para o HU, é uma dessas duas aí que a gente acabou de citar. E lá no OMPAR, que é o Hospital Norte Paranaense de Arapongas, também estão dois adultos, possivelmente as monitoras, né? Uma de 33 e outra de 49 anos. A situação delas, eu vou atualizar aqui para nós, é a seguinte. A paciente de 33 anos está na UTI com trauma crânio encefálico e trauma de tóricos no respirador, mas ela está respondendo bem. A paciente de 49 anos está internada na ala rosa com trauma toráxico, consciente e em tratamento conservador. É isso que nos passaram os hospitais. Então, está aí todo o cuidado dos hospitais da região, tem muitas pessoas aí nos hospitais da região, e mais uma vez pedindo doação de sangue para salvar essas vidas.